Muito importante a gente compreender, saber que o Brasil é um país laico, portanto todas as religiões em seu espaço garantido na sociedade e é importante nós como seres humanos, como cidadãos, respeitar e amar a diversidade cultural e é isso que propõe aqui o festival, mostrar as manifestações culturais onde o povo, a sociedade africana no Brasil implantou, imortalizou através da arte. Vamos aplaudir o Aforcé, minha gente, povo dos ventos! Aforcé, minha gente! Aforcé, minha gente! Aforcé, minha gente! Aforcé, minha gente! Legenda por Sônia Ruberti